Hoje estou aqui com esse Redmi Note 8, com esse problema aqui pessoal, ele fica piscando a bateria aí ó, porém não sai disso, ele não carrega e não liga. Vamos desmontar esse aparelho aqui, vamos verificar esse problema. Antes eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, faça sua inscrição, deixe também aquele like, porque tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Vamos aquecer aqui, eu vou usar a estação de retrabalho para aquecer um pouco essa tampa aqui para fazer a remoção. Então, se você estiver fazendo esse procedimento em casa, você pode utilizar um soprador de cabelo. Geralmente eu começo aqui pessoal, com estilete para facilitar aqui a introdução do cartão. Depois eu venho com o cartão aqui. Então, vamos verificar o cartão aqui. Pode levantar, cuidado pessoal, não puxe de vez. Lembre que a biometria está presa na tampa, no caso desse aqui a biometria já está até solta, provavelmente esse aparelho já foi aberto, mas pode ser que ela fica presa e você vai arrebentar o flex da biometria. Olha, tampa removida. Vamos desconectar a biometria. Vamos desconectar a biometria. Vamos desconectar. Vamos desconectar! pronto pessoal removemos aqui a tampa né da parte inferior também na parte superior e vamos verificar que as conexões né da subplaca e da bateria vou desconectar aqui a bateria subplaca aparentemente nada aqui de anormal o conector aqui tá com um aspecto que pegou um pouco de água o conector da bateria aparentemente está ok a pessoal aqui na subplaca não sei se vocês vão conseguir enxergar mas tem um pontinho de oxidação aqui na subplaca então vamos fazer uma limpeza com álcool isopropílico vão montar novamente a parede se não der certo vamos partir para uma ativação da bateria ou a troca da bateria lembrando que isso aqui é álcool isopropílico tá pessoal se você tiver fazendo esse procedimento em casa não utilize outro tipo de álcool se utiliza outro tipo de álcool jogue ar quente deixe bem seco aqui na superfície aparelho que pega umidade pessoal às vezes o aparelho não caiu na água mas a só levar para ele para o banheiro coisas desse tipo e acaba criando ali uma certa resistência né oxida o contato aqui ó geralmente desse flex de carga aqui também da subplaca geralmente a gente primeira coisa que a gente faz é dar um bom uma boa limpada com álcool e monta se não resolver a gente parte para outra alternativa esse aparelho aqui aparentemente ele não caiu na água mas ele tá com alguns pontos de oxidação eu vou aproveitar vou remover a tela a placa principal aqui e vou dar uma boa limpada nela também e aí 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 parafuso aqui a proteção da câmera não sei se a decisão sempre que o aparelho tiver marcas de de água de algum tipo de de umidade que só que geralmente ele causa esses pontos aqui ó observe aqui ó ele tem como se tivesse criando aí um certo é uma o que seja um ponto de oxidação né e olha aqui também para o próximo do conector fpc ó e observa que ele tá bem e tá com marca de oxidação então vamos fazer aqui uma limpeza no caso do aparelho ter molhado bastante e tiver e com aparência de que tomou água pessoal aí recomendo que você realmente coloque ele na na banheira de ressonância e de um banho químico né nesse caso aqui são pequenos pontinhos que acredito eu que vai funcionar eu sempre tento trazer recursos que você possa resolver em casa então por isso que eu utilizo sempre as coisas que você possivelmente vai ter na sua casa que é uma escova aí álcool que você pode comprar se você não tiver álcool isopílico você pode comprar um pouco em qualquer loja de eletrônica na sua cidade vende álcool isopílico por isso que eu tento fazer da forma mais prática para que você entenda que é possível você resolver esse problema em casa obviamente você tem que ter habilidade né galera para desmontar o aparelho né tomar cuidado e reveja o vídeo duas três vezes se for preciso se você nunca abrir um aparelho você vai ter um pouco de dificuldade porém se você com paciência com calma você vai conseguir pronto a placa ficou limpinha aí eu já limpei também aqui os conectores aqui da subplaca vamos montar novamente o aparelho na hora de reconectar aqui cabo da antena e os conectores fpc cuidado pessoal como eu sempre falo tudo é tudo é questão de paciência de calma esse conector da antena que ele é chatinho às vezes você tem que alinhar e alinhar e ter calma né não quando você vê que está bem alinhada que você dá o clique às vezes até eu que estou acostumado toda hora de montar aparelho eu tenho dificuldade eu sempre fico enfatizando isso nos meus vídeos que uma das coisas que gera problema na hora de você desmontar o aparelho é quebrar esses conectores aqui da antena que a modelo pessoal que esse conector aqui é diferente o tamanho então é difícil você às vezes encontrar e se você quebra você vai ter um problema na tela a mesma coisa não é pressão com força é é o jeito a posição e aí e aí e aí e aí e aí e aí é muito escaso pessoal aparelho às vezes sofre algum tipo de impacto e essas conectores aqui eles acabam desencaixando um pouco fica com mau contato e gera esse problema também observa que ele já mudou o comportamento na hora que eu pluguei o cabo e o aparelho tem até carga galera estava com 53% de carga e apresentando aquele problema aí o aparelho está carregando aí ó tá funcionando como vocês viram aí ó um simples problema parece que você tem o maior problema do mundo o aparelho não ligava ficava piscando bateria aí parecendo que não tinha carga e tem até carga na bateria eu esqueci de colocar a proteção aqui do motor o conector de carga vou remover novamente perdão é um problema bem comum em celular que é os pequenos pontos de oxidação na placa porque o celular geralmente você anda com ele você pega com uma olhada né se leva às vezes para o banheiro então acaba acontecendo esse tipo de coisa e aí e aí e aí e aí agora é só colocar todos os parafusos e colar a tampa no lugar agora é só colocar os parafusos corrigindo aqui pessoal, não sei se vocês observaram que eu removi novamente a tampa aqui esse parafuso vai aqui, coloquei o parafuso no lugar errado, mais uma vez aí, perdão agora é só remover aqui o excesso de cola agora é só bom pessoal, deixou as duas superfícies aí limpas, agora é só aplicar cola vou usar aqui a cola B7000, que é uma cola para tela de celular porém se você estiver fazendo esse procedimento em casa e não tiver esse tipo de cola utilize aí uma cola adesiva, qualquer tipo de cola adesiva aí pessoal mas a recomendação é que você utilize cola para celular aplicou cola aí pessoal, você espera um pouco aí, uns minutinhos para a cola secar um pouco vou passar um pouco de cola aqui em volta da biometria aqui ó mas pouca coisa mesmo galera, só para manter o botão no lugar vou passar um pouco de cola, vou passar um pouco de cola aqui ó Vamos testar aqui Mais uma vez Bom pessoal, serviço finalizado Como vocês viram, não tem bicho de sete cabeças Problema bem simples de resolver Bom, eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Eu espero ter ajudado Se esse vídeo foi útil para você Deixe aí o seu joinha Inscreva-se no canal E nos ajude a manter o nosso trabalho Valeu, fui e até o próximo